Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gleiciane, aqui do canal Crochê da Gleice. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu já vim mostrar pra vocês o que eu produzi. Olha só que lindo! E antes de mostrar com detalhes, eu vou mostrar pra vocês o material que eu utilizei. Eu usei um quilo desse aqui, ó, do barbante cru, fio 6. Eu fiz toda essa produção aqui, me sobrou um pouco de material, mas eu já utilizei em outro trabalho. Então, não dá pra mostrar pra vocês, mas um quilo dá pra fazer tudo que eu vou falar pra vocês e ainda sobrou um pouquinho. E pra fazer aqui, eu utilizei esse barroco paixão, cor 3635. Eu fiz, eu gastei um desse aqui de 400 gramas e eu peguei outro pra fazer só um, só os porta, porta cópia e os porta guardanapo. E olha só, ainda tem muito material aqui, muito mesmo. E pra fazer as folhas, eu utilizei esse aqui, ó, folha 9392 e eu utilizei a agulha número 3,5. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só, vocês já viram aqui, ó, olha que modelo lindo. Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês. Esse é o modelinho Tulipas. Olha só, gente, que lindo que ficou. Ele ficou com a medida de 37 centímetros. Olha só, bem certinho. Eu vou tá deixando aqui a vídeo-aula que eu fiz pra vocês, tá? Tem a vídeo-aula aqui no YouTube. Coloquei aqui a minha etiqueta aqui da Ateliê Zebra, olha que lindo. Olha como ficou perfeita essa tulipa, gente. Então, com um quilo de cru, eu fiz dez bases desse aqui pro suplá e dez bases do porta copo. Olha só, que lindo que ficou também o porta copo. porta copo, ele ficou com 16 centímetros de comprimento. E fiz também dez porta guardanapo. Olha só que lindo que ficou, gente. Esse é o modelinho tulipa, né? Olha, fica lindo. Esse aqui dá pra usar já no Natal e pra usar sem ser Natal também, porque ele leva as cores natalina, né? Mas dá pra usar sem ser Natal também. Essa aqui, ó, essa minha encomenda, ela vai pra Irlanda. Eu envio pra todo o Brasil. Pra quem quiser também tá adquirindo as peças aqui comigo, tá? Eu envio pra todo o Brasil. e olha só que lindo. Ficou perfeito, ó. Foram dez, dez suplá e dez porta copo e dez porta guardanapo. E esses aqui, eu vendo o suplá a 30 reais a unidade, o porta copo a 12 reais a unidade. Olha só como fica lindo. E o porta guardanapo a 10 reais a unidade, tá? Vou deixar aqui a videoaula que eu fiz pra vocês, quem quiser tá fazendo também. E olha só que lindo que ficou, gente. Esse vídeo aqui foi bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês mesmo essa mega produção, pra vocês estarem se inspirando. E o bom desse modelo é porque ele é bem rapidinho de fazer e bem econômico. vocês viram? Que foram pouco material, principalmente do cru, olha só, com um quilo. Dá pra fazer bastante e ainda sobrou, ó. Deu pra fazer dez unidades de cada um e ainda tive sobra de material. Então, é uma ótima opção pra tá fazendo e deixando a ponta entrega. Até porque o barroco, além dele ser mais caro, ele rende bastante, olha só, o tanto que me rendeu. É, pra, geralmente a gente faz joguinho de seis, né, dá pra fazer seis. Com um nuvelinho desse só aqui de 400 gramas, ó, e ainda sobra. Dá pra fazer e ainda sobra. E dá pra lucrar bastante com esse modelo, porque ele é bem rapidinho e fácil, olha só. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou tá deixando aqui no final aqui do vídeo uma fotinha pra vocês estarem vendo. E um pequeno vídeo que eu coloquei lá no Instagram. Se vocês não me seguem lá no Instagram, já convido pra vocês estarem me inscrevendo lá e me acompanhando. E se você não é inscrito aqui no YouTube, eu te convido também a se inscrever pra ficar por dentro de todas as novidades. E se vocês gostaram, deixa o like aqui pra mim pra tá me ajudando, tá bom? Então, é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!